Então, meu irmão Vinícius, eu sou de Navegantes, Santa Catarina, me chamo Isolde e tenho 55 anos. Já estou há 40 anos casada e eu me converti o ano passado em julho, como eu botei, um ano e cinco meses que eu sou convertida e a minha vida de 2019, cinco anos antes de 2019, estava destruída, destruída meu casamento, tudo devido a dívidas, problemas com dívidas. Então, eu e meu marido brigávamos muito, muito mesmo. Cheguei ao ponto de querer sair de casa, mas algo mais profundo que era Deus na minha vida, dizia que não era para mim sair. Nós estávamos separados embaixo do mesmo teto. Foi quando eu me ajoelhei e pedi, clamei a Deus para que Ele viesse na minha vida. e botasse um ponto final em tudo. Eu sabia que na minha vida faltava alguma coisa e eu sabia que essa alguma coisa era Deus. E então, botei de joelho e comecei a orar. Aí, comecei a orar. No outro dia, eu orei de novo e Deus foi transformando a minha vida. E de lá para cá, Vinícius, Deus tem feito muito na minha vida, sabe? Ele restaurou o meu casamento. Ele tem me dado os bênçãos, assim, que eu nunca tinha recebido na minha vida. E de lá para cá, então do ano passado para cá, eu comecei a te seguir. E agora, com essa obra, né, a obra consumada, eu até ali, eu orava como eu tinha aprendido, né? Pedir, pedir, todo dia a mesma coisa, a mesma coisa. Aí, quando eu comecei a ouvir os teus vídeos sobre a obra consumada, sobre a nova aliança, eu mudei. Eu mudei e eu quis, não, eu quero isso para mim. E como você disse, eu pedi a revelação do Espírito Santo. Para que ele me guiasse, eu estava certo, né? Como você disse, se você estava certo ou errado, eu queria a verdade do Espírito Santo. Aí, então, eu comecei a orar, conforme a obra consumada, sobre a nova aliança. E faz um mês, dois meses que eu estou orando. E a minha vida mudou. A nossa finança mudou. Tem dinheiro vindo assim, de tudo quanto é parte, coisas que a gente tinha na justiça para receber. Recebemos. O meu marido está maravilhado. Ele disse que Deus maravilhoso, ele glorifica Deus. E está acontecendo coisa na minha vida que, realmente, Deus está me deixando de queixos caídos, sabe? É como tu fala. Mais isso, Deus. Mais isso. É isso que você quer para mim? Então, está sendo assim, tá? Maravilhoso. Esse novo método de oração. Eu não peço mais nada. Eu só agradeço. Agradeço e agradeço e tomo posse.